No braço de um violão O abraço não são notas que estão São passos, escrita de dedos Com passos da vida Entre notas e desejo Silêncio do espaço Uma história que pede Se faz de conta Nesse corpo curvado É ele quem me encanta Vai, me atravessa O universo capital Meus simples lábios Calejados de cantar Transbordo, me capturo lá fora Meus ouvidos para raios da alma Transbordo, me capturo lá fora Meus ouvidos para raios da alma Meus ouvidos para raios da alma Meus ouvidos para raios da alma Meus ouvidos para raios da alma